Amor Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de dever Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de dever Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de dever Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Teu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde da minha paixão Sem pra voar um pensamento distante E eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Atenção Barretos, bota a mão pra cima, você diz! Você está Poder se encontrar Eu vejo o sol se afastando do horizonte Que igual você se escondeu Não sei por que Um amor que era tão grande Foi ficando assim Nesse lado Você deve estar De poder se encontrar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Agora eu e vocês Agora eu e vocês, ok? Mais forte, ok? A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só teu coração descobriu Vai Você deve estar Você deve estar Inclusive Que medo Quem é medo de encontrar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Mas eu e vocês Na hora Atenção Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Atenção Quem já sofreu de amor Bota a mão pra cima Barretos Aqui, ó, aqui, ó De um lado Pro outro Vocês De um lado Vai ter que cantar Ok? Você deve estar Vem Com medo de encontrar E seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tá muito baixo Eu quero mais um pouquinho de um ano Pode ser? Nada sentiu Na hora de amar Na hora Nada sentiu Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Viro a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Viro a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Chora, guitarra minha Chora Fala comigo Não gostou, vai tomar pra cima e faz barulho De novo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar Que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa Mas se alguém perder Ele vai voltar pra mim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa Mas se arrepender Ele vai voltar pra mim Eu não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender Ele vai voltar pra mim E quanto mais distante mais seu coração vai me querer A gente tinha combinado que já tava tudo errada e que não dava mais Largamos um ponto final Largamos um ponto final Largamos um ponto final mas o final é sempre igual A gente tinha combinado que já tava tudo errada e que não dava mais seu coração vai me querer A gente tinha combinado que já tava tudo errada e que não dava mais seu coração vai me querer Que eu largo e que não dava mais seu coração vai me querer Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é o teu lado direito Lá do direito bota a mão pra cima aqui ó Um, dois, vai E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela Estranho, meu amor Só o teu cantor favorito, bebê Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela E como é que eu largo dela E como é que eu largo dela Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama Cê fala que me ama só pra me prender E se você sentisse amor Do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica me iludindo Cê fica me iludindo E eu fico nu Fico nu Vai cair Cê fica me iludindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Vai caindo Se você sentisse amor Do tanto que cê sabe fazer Do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica me iludindo Nilo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Vai caindo Cê fica me iludindo Cê fica me iludindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Cê fica me iludindo Cê fica me iludindo E eu fico nu E eu fico nu Fico nu Vai caindo Cê fica me iludindo E eu fico nu Fico nu Fico nu File caindo Cê fica me iludindo E Baixa tô falando de amor E aí pessoal, gostaram? Então não esqueça de deixar um joinha Se inscreva aí no nosso canal E ative os sininhos de notificações. Tem muita coisa boa aí. Quando existe amor o coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim É pra mim, Porto Alegre! Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu sou insignificante Tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se importe a porta Que você fechou, ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar E a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Acho que não Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva no escuro Misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei Que tô bloqueado Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 derrama cerveja Eu te olhei Te olhei Você me olhou Agora Agora é minha amiga Acredita Nunca acreditei Em amor A primeira vista Até você aparecer Tornado E arrancar minha cachaça Com seu beijo Com seu beijo Com seu beijo de batom Até você aparecer Com seu beijo de batom Até você aparecer Do lado E quem diria que do carro Agora até tirei meu som E quem me viu Se vici hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se vici hoje não acreditaria Troquei o bar agora nessa sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Tornado Até você aparecer Tornado E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Tornado Até você aparecer Tornado E quem diria que do carro Agora até tirei meu som Tornado E quem me viu Se vici hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se vici hoje não acreditaria Troquei o bar agora Troquei o bar agora essa sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Só eu e ela quem diria Acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se vici hoje não acreditaria Troquei o bar agora essa sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Só eu e ela quem diria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família De família De família O embaixador Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também, a gente tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida, eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu E quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Melhor terminar Ela fortaleira Melhor terminar Espero pegar Perpetição Llegada Melhor terminar E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tela Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe E que eu vou sem te falta, eu vou Eu vou perder lembrando, eu vou Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando eu percebi que me perdeu E que eu vou sem te falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando eu percebi que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe E que eu vou sem te falta, eu vou Eu vou perder lembrando, eu vou Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando eu percebi que me perdeu E que eu vou sem te falta, eu vou Eu vou perder lembrando, eu vou Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando eu percebi que me perdeu Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando eu percebi que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando eu percebi que me perdeu A história é o seguinte O cara já teve tanta recaída Mas tanta recaída Que a mulher já colocou o nome dele no telefone Como Zé da Recaída Para de ligar, bebê Vai! Atende aí, bebê! Fala comigo! Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar o verdinho e ligar Me vê Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e ouro de par ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí O Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Ai, bebê! O embaixador falando de amor Mais uma vez! Me vê Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e ouro de par ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí O Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí O Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí Eu, você Eu, você Todo mundo junto Que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço nessa cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço nessa cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço nessa cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Eu como aquele sujeito Adianta apagar meu número da agenda Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Atenção Barretos, bota a mão pra cima, você diz! Você vem em trás, podemos te encontrar Que meu amor, que me atrasou É que tem que estar na minha vida E a hora de amar Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você se esconder Não sei porquê, um amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Não sei porquê, um amor que é tão grande Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só teu coração descobriu Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Não sei porquê, um amor que é tão grande Atenção Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima Atenção, quem já sofreu de amor Bota a mão pra cima, Barretos Aqui, um amor que é tão grande Aqui, um amor que é tão grande De um lado, um amor que é tão grande Não sei porquê, um amor que é tão grande Não sei porquê, um amor que é tão grande Tá muito baixo, eu quero mais um pouquinho de um lingo Pode ser? Nada sentiu Na hora de amar Na hora De amar Simbora sim Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Ai, bebê Embaixador falando de amor Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo Vamos fazer assim Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Chora guitarra minha Chora guitarra minha Fala comigo Não gostou, bateu um abraço e me faz barulho De novo, você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar, que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo, você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria É melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender E vai voltar pra mim E de novo, você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria É melhor ficar assim Melhor você pensar direito agora E vai voltar pra mim Eu não iria Eu não iria Chegou de casa vai se arrepender E vai voltar pra mim Eu ia Eu não iria Eu não iria Eu não iria Eu não iria Então eu iria Eu não iria Eu não iria E vai voltar pra mim Quando eu ser só Eu não iria A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Deixe de perfumir no corpo e o sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfumir no corpo e o sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Enche de perfumir no corpo e o sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar E 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 a gente fez amor Era pra terminar Era pra terminar quem disse que eu consigo Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfumir no corpo e o sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar E como é que eu largo dela E como é que eu largo dela E a gente fez amor Foi o último pedido Foi o último pedido Foi o último pedido A mãozinha pra cima todo mundo aqui ó E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela Onde estão as mulheres nessa noite? Quem cai uma vez, vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero então não mais Cê fica me iludindo e eu fico nu, fico nu, par caindo Cê fica me iludindo e eu fico nu, fico nu, par caindo Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que cê sabe fazer Se você sentisse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero então não mais Cê fica me iludindo e eu fico nu, fico nu, par caindo Cê fica me iludindo e eu fico nu, fico nu, par caindo Cê fica me iludindo e eu fico nu, 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 E eu fico nu, fico nu, par caindo Fica me ilumindo e me iludindo Fico nu, fico nu, par caindo Embaixador falando de amor Corpo Alegre Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem cima! Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Quem gostou faz barulho! Muito obrigado, gente! Muito obrigado! Chora, bebê! Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra que se bote a porta Você fechou, ela chegou, metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto cê não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela já cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto cê não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? E a porta que você fechou Ela chegou, metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto cê não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto cê não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Acho que não, né? Só que tu queria Acho que não, né? Tô aqui bebendo em um botequinho De esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais vai cair Só que agora bebeu Só que agora bebeu Tá sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Quem tá feliz na festa Faz barulho Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais recair Só que agora bebeu Tá sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa E lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Vem, 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 bosta É muita raiva É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Te olhei Você me olhou Agora é minha amiga Acredita Nunca acreditei Minha amor A primeira vista Até você aparecer Tornado E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Tornado E quem diria Que do carro Agora até te lê meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora é só sorveteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família Até você aparecer Tornado E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Tornado E quem diria Que do carro Agora até te lê meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Deixei o bar Agora é só sorveteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família Acreditaria Que o cachaceiro Que o cachaceiro Virou homem de família Só eu e ela Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família De família De família Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando Que Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade De cabeça errada Eu vou sofrer Mas não vou recair Eu vou sofrer Mas já você vai precisar De mim Doa quem doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade De cabeça errada Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar De mim Pra te tirar do fundo Desse poço Que eu saí Embaixador Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando Que Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doer Com minha ficha limpa De saudade De saudade De saudade Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar De mim Pra te tirar do fundo Desse poço Que eu saí Eu vou sofrer Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar De mim Pra te tirar do fundo Desse poço Que eu saí Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo E não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Não tem nada a ver Melhor terminar Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final As vezes eu comecei Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero então não mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu Vai caindo Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero então não mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, fico nu Vai caindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo E eu fico nu, 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 f E eu fico nu, fico nu, par caindo Vem cá, me ilumindo, vem me iludir Fico nu, fico nu, par caindo Embaixador falando de amor